Removido do Meta. Adoro o BadZoneFort. Agora a gente vai postar vídeo dessa porra aí, aí vai ter nego. Ai, mas você ficou jogando mapa que tá fora do Meta. É sério que agora tem isso? Eu nunca vi isso. Eu também nunca vi isso, hein, não. Só pra você, recebe seus comentários aí. Vai ter, vai ter, vai ter. É porque o Drizzy é competitivo, o sonho do Drizzy é ser competitivo. O sonho do Drizzy é ser competitivo. O Drizzy é aquele pro-player falido que não deu certo? Não, ele é o contrário, ele é o cara que queria ser pro-player e não conseguiu. E teve que virar youtuber lixo. Que dá certo na vida. Tipo isso, tá ligado? Fô louco, bicho. Fô louco. Infelizmente, pessoal. Eu não provoco nenhuma dessas tretas, mas elas sempre saem nos meus vídeos. Aí é lá nos meus comentários que o couro come, que o dislike sobe. Eu não tenho nada a ver com isso, nada a ver. Mas é sempre no meu vídeo que dá merda. Galera, se você acha que o Drizzy aí é um pro-player falido, dê dislike no vídeo. Não faz isso não, faz isso não. Não começa. Nossa, eu vou fazer todo mundo lá denunciar o Pedro, velho. Por pedofilia. E pessoal, se você der os like no vídeo do Pati, vai lá e dá flag no canal do Pedro e fala por pedofilia. Por pedofilia, porque ele fica usando um personagem pelado no Minecraft. E avisa o Selby, tipo, o Selby te fazer um vídeo xingando o Pedro. Ah, avisa o Selby. O pessoal ganhou, cara. Selby e o Selby xingando o canal. Mano, esse vídeo vai ter tanta treta que o tretanismo vai fazer uma semana. Não tem coisa mais recugnante do que você ficar chorando pelado lá, Pedro. É verdade. A raposinha abriu o vídeo aqui e ficou de pau duro. De pipi durinho, assim. Pipi de raposa. Isto é pedofilia. É embaixo, viu, queridos? Ah, sério que esse cara viu meu drone? Vai tomar no meu cu, velho. Ó o eu penetrador ali. Puta que paraneiro. El penetrador se respeita. El penetrador se respeita. El penetrador se respeita. El penetrador. Bora galera, sem ruxar, sem ruxar. Sem ruxar, sem ruxar. Ela vai o idiota na frente de todo mundo, ó. Carlinho! É óbvio que ele vai fazer cagada. Ele tá pedindo pra fazer cagada. Ó, morreu. Em três. 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 Dois. Três. Dois. Três, dois, dois. Já sabe que eu tô aqui, já sabe que eu tô aqui. Três, dois, um, morreu agora. Três, dois, um, morreu agora. Ele morreu. Ah, fiz puta. Fiz a mesma coisa que o estéreo lá. Coloquei os negócios errados. Boa, Pati. Fui me julgando. Opa, Pati. Fez esse buraco errado, não dá pra passar, Pati. Como não dá pra passar? Não dá pra passar, ficou uma barra lá. E aqui dá pra passar? Aqui dá, aqui dá certinho. Ai, Drizzy, tem um cara aqui do lado, Drizzy! Na esquerda aqui? É, peraí, 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 peraí. Ah, filho da puta, esse louco. Aliás, vê se consegue passar. Eu não consegui não, mano. Ah, aqui bugou, velho. Sempre funciona essas porra aqui, dessa vez quebrou. Ô Drizzy, provoca ele pra ele sair de lá, vai. Aí, ó. Meu buraquinho funciona muito bem, velho. Na moral, eu sou o melhor espuracador do Brasil. Meu buraquinho funciona muito bem. Show. Drona, drona, drona aí. Drona, bombeiro ou estéreo? Drona, bombeiro ou estéreo? Drona, bombeiro ou estéreo? Ai, ai, caralho! Quase morri, velho. Calma aí, mano. Calma aí que aqui tem que ser sinistro. Ué, drona estéreo! Filha da puta, joga em equipe, seu bosta! Calma aí, mano. Você é um merda, você é um merda. Drona, você é um merda. Vai, 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 vai. Abre o banheiro, abre o bombeiro. Vai, 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 vai. Porra, estéreo. Tem três? Beleza, é isso que a gente queria. Recua, penetrador, recua, penetrador. Vem que ele vai rushar, vem que ele vai rushar. Vem, 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 vem. Vai não, vai não. Ele subiu, tá dando a volta, tá dando a volta. Na esquerda, na esquerda, na esquerda, na esquerda, na esquerda. Ah, pegou, aquele ali não pegou. Pô, mas foi uma mentira. Essa doze desse jogo, minha, na moral, viado. Ah, bagulho quebrado do cacete. Olha isso, mano. É muito roubado. Ah, toma no meu cu. Na moral, vou dar um bocão nesse maluco. Nooo! Bem que você falou. Caralho, o Drizinho entolou a bala no maluco, olha. Olha lá, e foi aí, não foi não? Olha, olha, olha. Ah, foi subindo, foi do pezinho pra cabeça e a... Plau! Olhando assim um abaixo pra uma louca. É, encarou, deu aquela encarada de nojento, tá vendo? Ai, ai, eu não sei do que eu vou jogar, não. Vou de Mochi. Mochi tá sendo bem servido. Eu tô com preguiça de jogar de Valky, velho. Jogando muito de Valky. Vou de Hulkão, vai. Eu queria saber jogar de Jagger. Jagger. É rápido, mano. É, mano. É só você pensar que você tá jogando com a Ashe. Na defesa. Jogar de Jagger. Jogar de Jagger. O cara pega lá embaixo e a gente pega esse spot pedido. É, que a diferença é que lá são eles e aqui é nóis, fi. Relaxa. Vai, vai. 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 Vai. Vai, vai. 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 Aqui, ó. Acabou de passar um drone da Twitch. O Pedro abriu a boca e passou um drone da Twitch por mim. É o destino, né? Ele persegue. Ó. Droneiro de Twitch, certeza. 10 segundos. Será que vai funcionar? Eu vou tentar mandar aquela, hein? Será que aquela vai funcionar? Saudades de mandar aquela. Qual é aquela? Aquela marotada. Escreveu o lado errado. Uma boletinha. Ah, o dirijo escolheu o lado certo. O dirijo escolheu o lado errado. Tem mais, dirijo? Ai, Blackbird. Ai, eu dei um bocal no Blackbird. Caralho. Eu nem tinha visto a Blackbird, mas dei na cara dele. Peguei um, nem sei quem foi. Só foi no Quick Sculpe. Eita, tá em cima, tá em cima. Tá em cima. Ih, mas levei até o Blackbird, moleque. Pega no meu pau. Chupa minhas bocas. Me dá um tiro aí, dirijo. Dá um tiro. Vou dar um tiro nesse aqui primeiro. Vou dar um tiro nesse aqui primeiro. Ah, foi bocado. Tu não foi, não? Cadê tu? O pintinho. Olha. Ah, puta que pariu. Por que que sempre ele tem que passar vergonha? Eu tava sem a fog, mano. Ah, o cara que eu dou pro e-fire. Vacilei também, porque você é no mesmo lugar 10 mil vezes. É. Calma aí, time. Mostra, não é não, time. Ai, caralho. A Twitch tá em cima do prédio lá fora. Os dois, né? Em cima da casinha lá fora, mano. Não, marquei. Os dois estão lá. Agora não vai dar cara, né, filhão? Ó, 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 ó. Vai tomar. Vai tomar. Nossa, eu vacilei demais. Que meia, tá gostando da cara pro maluco, mano. Igual um burro. Ué, você saiu do jogo e voltou pra ti. Tô no jogo ainda, querido. É, o play tá bugando. Filme forte. Até ela não tava nem funcionando. Tô dando notificação aqui, eu tô te botar fora. Ah, eu tô com chat desligado. Eu ia mandar um podem vir. Agora que a gente já tá... Que a gente já parou, já. É, mas no caso tem só você, né? Tem eu e o NZXT aí, rapaz. NZXT aí. Ó, o cara tá subindo pela escada de incêndio. Agora tá indo por baixo. Ó, o outro aí em cima da casinha ainda, mano. Tô afim de perder essa aqui, não. Houve um rapel. Eles tão pegando o rapel no sul, Patife. Um deles tá pegando o rapel no sul. Traz de você aí. Subindo aí, hein. É, a Twitch subiu na sacadinha na tua esquerda aí, Patife. Aquela que você tava marotando, né? É, é, ali mesmo. Ela tá ali na frente da porta, mirando na escada. Tá mirando na escada de baixo. Agora tá mirando na escada de cima. Tá. De baixo de novo. Entrou, entrou. Eu dei o bocão nela, viu? Eu escutei ali, ó. Começa a janela aberta, eu vou lá pro... Ah, o refém tá fechado. Alguém que tomou, hein? Alguém que tomou. Ah, acho que é onde eu tô imaginando aqui, ó. Na casa da direita. Já era, filho. Caralho. Você que tava até morto e o baluco tava parado. Quem fica parado no Rainbow Six, mano? Olha, olha o cara parado na minha também. Não, fica parado em campo aberto, assim, olha assim. Oh, oh, oh. Não tem cobre nenhum. Ah? Eita porra. Jesus. Dificultou pra mim ali, hein, filhão? Ah, não, não. Vamos mais um sem ruxar? Ah, Stere, você só passa vergonha, Stere. É, Stere, você só passa vergonha, só. Foi a minha jogada que salvou. Foi a tua jogada que afundou o time aí, porra. Por quê? Eu moquei certinho lá, entramos pela esquerda, matamos um individual. Não, dronou bem, dronou bem, dronou bem. Demorou duas horas pra dronar, mas dronou bem. Dronou bem, dronou bem. Não, agora você ficou ali, eu não sabia que... Dá mó suporte aí, vai fazer 1 barra 11 daqui a pouco. Não, aí é cuiona que faz 2 barra 11. Aí passa vergonha aí. Mudou de time. Ainda bem que eu não acompanho mais cenário competitivo, eu não faço ideia do que vocês estão falando, porque, mais uma vez, eu não estou envolvido nessa treta. Eu preciso lá no canal do Stere, falar merda lá, não aqui. Amor de Deus, gente. Falar merda lá. Ué, eu tô falando que eu falei o cara... Tá falando que joga melhor que pro player aí, seu babaco. Eu não falei nada, jamais, jamais. Falou, falou sim. Não falei nada disso, mano. Ah, agora tá regando, né? Você, no meu canal pode ter treta, no canal dele não pode, não. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu não jogo melhor que pro player, mas 1 barra 11 eu nunca fiquei. Até agora, filho. Cada um, cada um interpreta comigo. Olha aí, estaria em que eu vi um 0 barra 5 hoje. Não, tá no barra 5, tá. Isso aí é meme do Iona, aí que ficou 1 barra 11. Agora é brincadeira, então. Então, na hora que é no meu canal a treta, beleza, é treta. Agora que é no seu, estamos brincando. Quem tava de brincadeira, quem tava de brincadeira, é ele de ficar 1 barra 11. Comentários maldosos... Cadê? Já acabou aí? Tá acabando aqui, Pedrinho. A gente vai comer os caras agora aqui. Graças a Deus não acabou, Pedrinho. Essa é a nossa vitória da noite, né, Pedrinho? Deixa a gente ganhar pelo menos uma aí, antes de você querer vir afundar no time. Deixa a gente ganhar, aproveitar que não tem você aqui pra ganhar. Puta, eu não vou entrar por baixo pra não estourar essa porta, pros caras não conseguirem marotar a gente, mano. Vou até deixar a minha face ficando igual a do Driz aqui, né? Show. E aí, Driz? Dronar bem o primeiro andar aqui. O segundo andar? Olha, eu acho que o segundo andar tá full clear, mas eu não posso... Entrou aí, Driz? Quem é aí, mano? O senhor, o senhor. Tá tudo aí. Socorro! Olha o penetrador, ele snipando de ponta cabeça, cuzão. Faltam 3, é isso? Tem um por aqui. Ih, pegaram o meu drone. Tudo lá no terceiro andar, mano. Ih, é foda mesmo, os caras que pegaram o seu drone. Vai ser em algum lugar embaixo, mano. Ah não, foi o next. Isso aqui, bro. Ah, aqui! Estério, sério, sério. Suas costas. Fusão, mano. Morreu já. Tem que abrir aqui alguém, mano. Peraí, peraí. Ficou estéreo. Olha, ele tá atrás do refém, lol. Ah não, ele tá morto, pessoal. Tem um aqui, ó. Ah, me pegou, velho. Tá atrás do sofazinho rosa ali. Morreu também? Atrás do sofazinho rosa. Vai, estéreo. Tá atrás do sofazinho rosa, querido. Cuidado com o refém, hein, querido. Nossa, cara. Tá aí mesmo, tá aí mesmo. Peguei um. Tá aí, tá aí, tá aí, ô, NZXT. Você tá levando te bag, eu acho, querido. Tá não? Tá levando te bag aí, ó. Estério, vem em cima do NZXT aí. Atrás dele, não tá? Ele tá na direita, ele tá na direita. O Hulk foi que matou nós, ele tá lá na direita. Bem na direita, bem na direita, estéreo. Aí, ele tá na tua esquerda agora. Tá do teu lado. Ele vai ruxar, ele vai ruxar. Aí, boa, boa estéreo. Boa estéreo, caralho. Boa estéreo. Fala, carregado meu ovo. Ah, meu Deus, muito obrigado. Jogou muito. Ué, atirei a entrada do sofá, né, mano? Protegei o refém no cantinho dele pra ele não tomar nenhuma bala perdida. Eu tô muito boa, estéreo. Ué, assim que a gente gosta. Fez sua parte, estéreo. Fala aí, eu fiz minha parte pelo time. Não, eu disse que queria o quê? Não, eu disse que queria o quê? Não mesmo, aí, ó. Um barra no teu cu. Ó, você quer trezeiro? Deixa aqui o like no meu vídeo. Vai lá no canal do estéreo. Resolve com ele. No do Driz, resolve com ele. Manda uma mensagem pro Tretanil. Manda um tênis lá pro Tretanil. Sala, dessa vez o Patif não tem nada a ver com essa treta. Um abraço. Fui.